E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui hoje galera, algo que muitos não sabiam, muito menos essa família tradicional que todos nós conhecemos, hoje vamos revelar um segredo, o Michael tem sim galera! Uma segunda família, que tanto essa não sabe quanto a outra não sabe, com essa ele vive uma vida de ricão, tem dinheiro etc, mora num lugar bacana, tem carros legais e tal, e na outra o Michael é pobrezinho e hoje vocês vão conhecer os filhos do Michael, inclusive um que nasceu recentemente e o Michael tá um tempo sem ver e hoje vocês vão revelar esse segredo pra vocês. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer, o único que sabe é o Trevor, então eles estão naquela casa onde o Trevor morou por um tempo aqui em Los Santos, certo? E eu vou dar aquele miguezinho né, chegando lá dizendo que eu tava em outra cidade, tava viajando, então, bom, vamos trocar essa roupa aqui, bom, estão ansiosos para conhecer... Caramba, a nova família do Michael, a família secreta do Michael, eu tô assim galera, porque tá um pouco frio, tá chovendo, eu já fiz vídeos assim, acho que vocês não ligam não, é como se fosse um boné, mas eu tô de capuz aqui. Bom, como eu falei, não vamos pegar esse carro aqui, muito menos aquele ali, eu já deixei um carro aqui no jeito, pra gente chegar lá, olha como o Michael tá tiozão, ó a barriguinha de tiozão. Mano, ó, vamos pegar esse carro. Ih caramba, cadê o carro, tava aqui. Eu juro que o carro tava aqui, velho. Ah, tá aqui ó, olha como que a gente vai chegar lá. Mano, que situação hein. É, essa é a realidade de algumas pessoas aí na vida real né, tem dupla personalidade, duas famílias, já vi várias histórias assim né, o cara tem uma esposa ali, os filhos e tem uma mulher O outro sim, ninguém sabe, o cara dá aquela sumida, etc. Bom, enfim galera, bora chegar lá e vocês vão conhecer ela. Bom, tô chegando aqui ó, vamos ficar esperto. Vai que tem alguém seguindo né. Não tem ninguém não mano. Vamos entrar hein galera, é a hora hein. Ah, quero mandar um oi para o Wesley, tamo junto mano. Sempre quando eu lembro de alguém assim, pega um salve, um oi, eu mando. Mais esperto ali nas redes sociais, no Instagram, tudo na descrição se você me segue. Segue lá, é mais fácil de conversar com vocês. Bom. Vamos subir galera. Vamos subir. Muita calma nessa hora. Falei para o Traveling arrumar essa janela cara. Ei família. Ué, cadê eles? É o filhão? Filhão! Ô filhão, como é que você tá? Papai tava com saudade. Ei filhão. Tá lindo hein, olha de terno. Quem arrumou essa roupa pra você? Tá triste? Tá com depressão? Tá com depressão filhão? Eu sei que o pai ficou muito tempo longe de casa, mas eu tô aqui agora. Vou ficar aqui uma semaninha né. Vai tá trabalhando muito, muito. Bom filhão. Papai vai levar você pra sair hoje tá? Já tá arrumado aí. Parece que já tava até esperando que o papai viesse. Olha o novo filho do Michael. Precisamos comprar um berço. Olha onde essa mulher deixou o garoto. No sofá rapaz. Esse moleque gira. Mães. Não deixe os seus filhos assim pequenos no sofá. Criança não para. Ela gira aqui, cai e já era meu amigo. Até porque também eu tinha que ter comprado um bercinho. Ó essa casa aqui é legal né. Posso mudar pra praia. Inclusive conhecer a minha mulher na praia né. Uma mulher que gosta muito, muito de ir na praia. Na época que eu conheci ela. Mas vocês não viram essa cena. Obviamente que não. Mas agora vocês vão conhecer ela. Talvez você já viu ela por aí no jogo. Ô filhão. Tá dormindo. Olha. Olha só que gracinha. Galera. Cara do pai né. É a cara do pai. Ó. Cara redonda. É a cara do pai moleque. Ô filhão. Tá vendo que é totalmente diferente. A filha do Michael quer ser famosa né. Inclusive até numa missão ela. O Michael tira ela de um iate. Com supostos produtores de filme adultos né. E olha essa daqui ó. Meditando. Que coisinha mais linda. Ela parece ser meio a ruiva né. Olha que coisa linda minha filha. Essa aqui já tá com uns 13 anos de idade. 14 anos de idade. Melhor essas roupinhas aí né filho. O papai vai comprar roupa nova pra você ó. O tênis tá meio batido. A roupa tá um pouco surto. Sua mãe não tá cuidando de você? Se a sua mãe não tiver cuidando de você. Você me fala. Filhota tá em transe ali ó. Os brinquedinhos dela. O que é que você tem aqui? Aqui alguns brinquedinhos e tal. Máquina de costurar. Já tá aprendendo a trabalhar ó. Ó a menina tá aprendada. Trabalhadeira. Desde cedo. Cadê o mulherão? Cadê o mulherão? Meu Deus. Saudade. Cara dela. Ah esqueci de falar. Ó filha. Vou te levar pra sair também. Vai sair com papai tá. Cadê a mulher? Ô meu amor. Tudo. Tudo bem com você? Tá. Nossa que cara. O que que aconteceu? O que que aconteceu com você? Tá comendo. Ih. Olha as borrachas ali. Meu Deus. Isso apareceu no vídeo. Não é possível. O que que é que tá comendo muito hambúrguer? Mulher. Mulher. Essa tatuagem aí. Tá brava né? Eu sei que eu fiquei muito tempo. Coisa linda. Eu fiquei muito. É. Não precisa balançar a cabeça não. Eu sei que eu fiquei muito tempo sem vir aqui. Mas eu tô aqui. Crianças tão lindas. Tá cuidando bem delas. Né? Apesar que uma tá um pouquinho suja ali. Mas ó. É o seguinte. Vou comprar uma casa nova pra vocês. Tá ó. Aqui ó. Era pra você ter malhado mulher. Tem exercício. Praia ali tem uma academia. Porque você não fez exercício. Aí ó. De biquíni. Olha só. Meu Deus do céu. Ai galera. Que coisa não. Bom. Seguinte. Bora sair com o papai filhota. Cadê o garoto? Vamos. Vamos sair. Deixa esse. Larga esse computador aí. Larga a galinha pitadinha. O. Gato galáctico. O que mais? Deixa a galerinha. Vamos assistir. Vamos sair com o papai. Bora. Vamos. Vem filha. Opa. Calma. Ó. Como é que tá bonita. Ó o lego. Vem com o papai. Ó. Esse aqui é elegante. Esse meu filho aqui ó. Ela é a mais velha. Esse aqui é o do meio. E a criancinha lá. A criancinha eu não vou levar. Porque é bebezinho né. E a mulher vai ficar cuidando. Olha só como é que tá a cara do pai também. Ó. Todo bonitinho né. Tá parecendo aquele pai lá né. Que gosta de roupas finas. E etc. Bora filhão. Bora filhota. Vamos sair. E sem arrumar confusão hein. Sem arrumar confusão. O pai. Olha aqui. Ó o carro do pai ó. Comprei. Comprei agora o novo carro ó. Pra toda a família. Estaram do carro? Carro novo aí. Lindo ó. Colido. A idade. Bora. Ficam aí hein. Ficam aí. Vai meu irmão. Passa o dinheiro. Vai 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 vai. Vamos 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 vamos. Passa a grana. Rápido rápido rápido. Rápido rápido. Acredito mano. O que que vocês estão fazendo aqui? Peraí. O que vocês estão fazendo aqui? Meu Deus. Será que eles viram aí? A polícia tá atrás. Danou-se. Entra galera. Entra. Entra. O pai precisava de dinheiro. Sabe? Meu Deus. Ai. Que isso? Vocês arrumaram essas armas? Eles estão de. Vocês arrumaram essas armas cara? Triplice. Nossa menina tá com o revólver. Eu achei que ela era de boa cara. Olha só a mãe que deu pra vocês aí. Mano. O Marco tem uma família louca de também velho. Pelo menos a primeira é meio maluco. De me dar aqueles. Vender o barco. A menina foi lá tentar fazer filme pornô. E esses daqui tem armas. Meu Deus do céu. Tô sendo perseguido pela polícia. Sai. 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 Tem que dar fuga da polícia. Isso. Atira. Tô atirando. Ai menino. Ai. Ai. Meu Deus. O menino é bolada velho. Caraca. Três estrelas. Complicou. Olha isso. Os dois tão atirando. Aqui. Caraca. Olha isso velho. Ai menino. Mano. A menina é doidona velho. Quem deu esse revólver pra ela? Três anos de idade já com revólver? Jesus amado. O que eu fui fazer da vida cara? O que eu fui fazer da vida? O carro já tá todo coisado mano. Tô vendo. Olha aí velho. Olha aí. Meu Deus. Eles são bons no tiro. A menina é boa. Olha o garotinho. O carro não anda mais. Tem que pegar outro carro. Tem que pegar outro carro. Mano. Só o GTA mesmo pra isso velho. Olha lá. Olha. Cuidado. Cadê o moleque? Olha o moleque ali. Não. Não é não. O moleque. O moleque. Que isso. Olha o filho do Michael mano. Caraca. Quem tá atirando? Não tô vendo nada mano. Essa chuva. Mano. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Entra. 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 Meu Rui. Deus do céu. Oh. O que que eu fiz da vida velho? Caraca. Curar os dois pneus cara. O que que eu faço agora? Caraca. Para de atirar. Pode de atirar. Meu Deus. Vamos pra casa galera. Meus filhos é tudo bandido velho. Não acredito. Bom. Chegamos aqui galera. Eu não sei onde eu fui. O que eu fui fazer da vida mano. Isso aqui é a família secreta do Michael. Tudo louco. Atirador. Com arma. Ai ai. Bom. Se vocês quiserem que eu faça outras famílias secretas. Aqui dentro do game. Comenta aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Clica no gostei. Olha o moleque lá. Nem entra né. Até a próxima. Fui.